Oi pessoal que acompanha a CO2VS, vou mostrar aqui para vocês hoje um suporte de iPhone para filmagem e fotos em lunetas de observação ou lunetas de carabina também. Ele é muito simples e muito fácil de utilizar, está aqui, o iPhone já está instalado, você vai colocar ele na modalidade de foto ou filmagem mesmo, vamos dizer assim, como vocês podem ver, olha ele está aqui e é muito fácil de instalar, basta você colocar aqui, girar os quatro parafusos, olha só, já está quase preso, muito fácil de fazer a instalação mesmo, além de tudo também você pode fazer esse ajuste para cima e para baixo aqui e você pode prender, esse mesmo sistema colocado aqui você também pode usar na luneta, vai servir em qualquer tamanho de luneta, a luneta aqui de carabina também, no spot, você pode tirar foto, pode filmar e fica muito muito bem preso e ela é muito fácil de ajustar, fácil mesmo, uma pessoa, uma criança, vamos dizer assim, consegue ajustar ela muito fácil, porque ela não tem muitas peças móveis, são apenas quatro parafusos que você vai segurar na luneta, está aqui e aqui você vai fazer o foco dela para cima ou para baixo e muito fácil de apertar também, ok? E aí é só filmar e tirar fotos do que você desejar, né? É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima!